Você quer aparecer hoje? Hoje você tá afim de dar uns pegas no time? Não, você tá afim de me morder. Entendi. Se você não der um like por esse roxinho, você não é um ser humano. É nóis. Não. Então tá, gente, eu não vou contar nada pra vocês e vou ficar só com Vitória. Você falou? Você foi pra escola e não me contou? Manda uns pegas. Quem é sua professora na escola? Você tá aprendendo a falar, colega? Cãozinho meu tem que ser inteligente. É nóis. Ela falou de novo. Vivi, o time tá podendo compartilhar esse momento comigo da sua primeira fala. Eu amo. Oi, colegas. Bora pra mais um quê? A Hora do Sofá. Aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né? Sem muita edição. Sem muito fru, fru, fru rosa. Que vocês se jogam aqui no sofazão. Então vem todo mundo. Se joga no sofazão da Tia Adri. Pode pular, pode fazer o que vocês quiserem. Pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa. Só joguei. E bora fofocar na vida do povo. Na verdade, vamos falar de Big Body, né, gente? Amanhã acaba o BBB. Galera, eu tava vindo aqui no meu canal que eu postei mais de 100 vídeos sobre Big Brother, gente. Que orgulho, assim, de ter coberto todo esse programa, né? De ter acompanhado tudo. Foi um programa difícil, que mexeu muito com a gente psicologicamente, né? Principalmente no começo. Mas foi uma jornada bem cansativa pra mim, confesso pra vocês. Porque além de cobrir o BBB, eu tenho que dar a notícia dos outros, famosinhos, dos teens e tudo mais. Mas foi muito legal, gente. Foi meu primeiro reality que eu realmente compartilhei com vocês do começo ao fim. Todo dia postando vídeos sobre. Então foi muito bacana. E obrigado a vocês que assistiram também os vídeos de BBB. Isso ainda não é uma despedida, porque tem amanhã, tem o pós-BBB também. Depois, claro, o canal continua com as fofocas do mundo, os famosos, né, gente? Mas vamos contar pra vocês, então, o que aconteceu nas últimas horas de BBB. Ontem e depois, né, que o Gil foi eliminado. Infelizmente, a produção mandou bebida lá pra casa, mandou champanhe pros finalistas comemorarem, né, gente? Então na final, amanhã acaba o BBB, amanhã sai alguém milionário, a gente espera que seja a Juliette. Então eles mandaram champanhes com os comes e bebes ali, umas comidinhas pra eles aproveitarem esse momento. E não é que finalmente Fiuk e Juliette se beijaram. Sim, gente, foi um selinho, né? Não foi um beijão, foi um selinho, mas foi o primeiro selinho deles no programa, né? Porque desde o começo a Ju queria dar selinho no Fiuk, ele era todo não, 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 não sei o quê. E foi o primeiro selinho dos dois. Foi muito engraçado ver. Eu não posso pôr aqui pra vocês, mas eu vou ver se eu deixo lá no meu Instagram, na arroba Dripaz pra vocês. Então já me sigam lá no Insta, arroba Dripaz. Foi muito engraçado ver, gente, a reação da Camila, assim, tipo, ah, meu Deus, a Camila sou eu no rolê, entendeu? Eu sou o quê? A vela que fico feliz pelo beijo alheio, só joguei. Mas depois a Ju também deu um selinho na Camila, foi bem legal, mas eu acho que foi um momento marcante, assim, né? Porque a gente sabe que a Ju tem um crush no Fiuk. Ô, polícia, eu não fiz nada, nem vem aqui, só joguei. Mas se vier, vem com carro rosa, é nóis. Mas assim, gente, eu acho que foi um momento marcante. Eu queria ver um beijo dos dois, gente. Por mais que Fiuk é o Fiuk, né? Eu queria ver Juliette beijando na boca, colegas, queria muito, mas não vai rolar, né, gente? Amanhã já acaba o programa, então não vai rolar, mas pelo menos rolou o tão esperado entre eles ali, selinho de Fiuk e Juliette. E tá muito engraçado ver essa reta final. Eu postei lá nos stories do Arroba Dripaz, o vídeo, gente, que o Fiuk, ele abre a porta do banheiro e tá indo fazer xixi, normal, abrindo a porta e Juliette tá cagando no banheiro, colegas. A reação dele foi muito engraçada. Vamos lá assistir nos stories também, tá muito divertido. Aliás, gente, eu quero pedir um mega favor pra vocês, que na verdade é uma mega dica pra vocês. Porque eu não sei se vocês já conhecem o aplicativo Quai. Tá todo mundo falando desse aplicativo, né? Todo mundo nas redes sociais só fala desse aplicativo, mas é porque a galera tá ganhando muito dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu sou sincerona, gente. O povo fica botando print falso pra vocês, pra vocês acreditarem. Aqui não, aqui eu mostro a real, ó. Tô entrando no meu app do Quai, vou mostrar pra vocês o quanto eu tô ganhando, ó. Aliás, se quiserem seguir lá, ó. Ai, gente, aqui fica ruim, ó. Dripaz oficial. Eu dou notícias também de fofoca lá. Olha aqui quanto eu tô ganhando, gente. Vocês conseguem ver? Pera aí. Deixa eu ver se foca. Aqui tem que tirar o foco de mim, ó. Aí, ó. Já ganhei quase 4 mil reais só com o Quai, gente. Se vocês verem que eu tô mostrando mesmo, pra ser sincera com o meu time, porque eu acho que vocês merecem a verdade, gente. E o Quai dá muito dinheiro. Sabe o que eu tô fazendo? Nada, colegas. Eu tô divulgando meu código pras pessoas. As pessoas colocam meu código e eu ganho dinheiro. E você pode fazer o mesmo. Então, ó, pra vocês saberem. O Quai tá com uma promoção que ele tá dando 400 reais. 400 reais pra quem divulga o código pra 5 pessoas, gente. É muito dinheiro. Então, assim, é um aplicativo que você coloca o código de alguém e aí você recebe o seu código e você compartilha o seu código com seus amigos nas suas redes sociais, manda no WhatsApp pros seus amigos. E cada amigo seu que usar seu código, você ganha muita grana, gente. Então, assim, é uma forma fácil de fazer dinheiro. Agora que a gente tá na pandemia, tá todo mundo precisando de grana. Então, usem, gente. Eu vou deixar aqui no box pra vocês o link. Na primeira linha aqui do box, o link pra vocês baixarem. Tá lá explicadinho o que vocês têm que fazer, gente. Baixa o Quai, insere o meu código. Tá tudo nesse link aqui no box, tá? Insere o meu código. Baixou o Quai? Me segue, Dripaz Oficial. Insere o meu código. E aí você já vai ter o seu código pra você compartilhar com seus amigos. Eu tô deixando o meu código aqui na tela pra vocês também. Mas clica no link que é mais fácil, gente. Você vai, baixa, insere o meu código, pega o seu código, compartilha com todo mundo e vem ganhar dinheiro que nem eu, colegas. Então, me ajudem usando o meu código, né, gente. Baixa o app, usa o meu código, porque, ó, a Titi Adria rala muito aqui. Então, essa ajuda de vocês pra mim é muito importante, porque esse dinheiro eu consigo, né, pagar as contas e tudo mais. Então, muito obrigada pela ajuda, gente. Usem meu código. E aí, criei o de vocês pra vocês ganharem dinheiro também. Fechado? Voltando ao BBB, gente. Então, foi muito legal, ô, o TNFU, que Juliette e tal, a saída do Gil. Gente, o Gil já ganhou mais de 2 milhões de seguidores só depois que ele saiu da casa. Quando ele saiu do BBB, ele tava com 9 milhões e pouco. E agora ele tá com 11 milhões e pouco. Então, assim, gente, o Gil tá um fenômeno aqui fora. Tá uma loucura. Ele deu entrevista ontem pra Ana Clara. As reações dele na entrevista da Ana Clara, gente, foi a melhor entrevista até agora de qualquer participante. Eu ri do começo ao fim. A Ana Clara não conseguiu entrevistar o Gil de tanto que ela ria, colegas. Foi incrível. Sério, assistam. Se vocês puderem assistir, eu não posso passar aqui, né, porque é Rede Globo. Mas, gente, foi muito engraçada a reação dele quando ele viu os seguidores dele. E hoje, na Maria Braga, ela também falou pra ele, Ah, você acabou de ganhar 1 milhão de seguidores só enquanto você tá aqui. E ele ficou tipo, que colegas, como assim? Foi muito legal, muito divertido. O Gil é um sucesso. E o povo tá pedindo o Gil na fazenda, viu, gente? O povo tá pedindo lá pro Carelli, que é o diretor da fazenda, pra colocar o Gil na fazenda. E o Carelli respondeu que pode ser. Ele falou, hum, ó dica, anotado. Vocês iam gostar de ver o Gil na fazenda? Eu ia amar, gente, porque eu acho que o Gil merecia ganhar esse Big Brother. Claro que tem a Juliette, então, nesse caso, não dava. Mas ele era uma das pessoas que merecia ganhar esse programa. Então, eu acho que ele entrou na fazenda. A gente poderia dar esse prêmio pro Gil, que ele merecia ter ganho no BBB, sabe? Então, eu ia amar ver o Gil na fazenda. E pra fechar esse vídeo, vamos ver como tá a votação. Vamos ver quem tá ganhando, quem vai ganhar o BBB amanhã. Vamos olhar. Vamos olhar a votação do hacker, gente. O hacker do Twitter lá, que sempre fala quem tá ganhando, quem tá perdendo e tal. Vamos ver como tá a votação do hacker. Ó, tô entrando aqui no Twitter, no perfil do hacker. Vamos ver como tá a porcentagem. O hacker, gente, ele diz que ele tem acesso à votação da Globo, né? Então, não é enquete. Olha, gente, Juliette campeã, 75,5%. Camila, 13,2%. Fiuk campeão, 11,3%. Nossa, Fiuk tá com uma porcentagem assim. Não é alta, né, gente? Mas eu achei boa. Eu acho que a galera que é fã do Gil, meio que querendo vingar o Gil, porque a torcida da Juliette foi contra o Gil. Então, eu acho que tão indo no Fiuk. Pode ser isso, né, gente? Mas aqui tudo indica... Ah, o hacker acabou de atualizar. Juliette, 79,1%, Fiuk 11,1% e Camila 9,8%. Gente, revira-volta. Será que Camila vai ficar em terceiro e Fiuk em segundo? Meu Deus, cara! Eu não esperava isso, gente. Eu esperava Camila em segundo. Meu Deus, será? Bom, tudo indica que Juliette é a campeã do BB amanhã. Mas agora, briga pelo segundo lugar e pelo que tá mostrando, talvez o Fiuk fique em segundo. O que vocês acham de tudo isso? Colegas, comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Ó, eu falei, né? Vocês não tiraram o Fiuk antes? Ele foi pra final e ainda vai pegar o segundo lugar, colegas. Que loucura. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!